Olá, seja muito bem-vindo a essa pequena palestra aqui. Meu nome é Edirland Soares, sou diretor do IESP, Instituto de Segurança Privada, e hoje vou passar para você aqui três pilares da redução de custos da empresa. Tem várias formas de reduzir os custos da empresa. Hoje eu separei três aqui para você ver que é possível o operacional reduzir o custo da empresa. E essa aula aqui é para quem? Essa palestra aqui é para o profissional que quer se especializar mais na área de segurança privada, é para o gestor de segurança privada, é para o empresário que quer reduzir os custos da empresa, reduz de tudo quanto é lugar, mas ele muitas vezes esquece que o operacional também dá para reduzir, e dá para reduzir muito usando as técnicas que eu vou apresentar aqui e outras que eu também apresento nos meus treinamentos. Então hoje aqui vai ser só três para você ver que é possível, que dá para reduzir, e o profissional que sabe reduzir os custos da empresa, ele é muito valorizado, ele é procurado, porque as empresas hoje estão competindo muito entre elas. O mercado está menor, o lucro está cada vez menor, e a empresa ganha naquilo que ela economiza. Então para recapitular sobre redução de custos da empresa, eu preciso fazer aqui uma pequena revisão para aquelas pessoas que já assistiram meus vídeos, já viram dando algum tipo de treinamento. Vou falar para você do triângulo da segurança privada, do serviço de segurança privada, para a gente começar a entender como que começa a redução de custos, ok? Então como é que funciona o serviço de segurança privada? O serviço de segurança privada ela tem o quê? O vigilante. Ela tem o vigilante. O serviço de segurança privada tem o quê? Tem o cliente. Aquele que contrata o serviço de segurança privada, correto? Qual é a terceira ponta desse triângulo? Tem a empresa. A empresa de segurança privada. Ela que fornece o serviço de segurança privada. Então o cliente, ela precisa do serviço de segurança privada, ela contrata uma empresa. E essa empresa, ela contrata um vigilante que fornece o serviço para o cliente. Aqui está o triângulo do serviço de segurança privada, certo? Só que tem que ter um equilíbrio entre esses três aqui, tá? Eu vou recapitular, talvez você já assistiu, para não ficar cansativo, mas no meu treinamento completo você escuta muito falar sobre isso aqui, fica tranquilo. No meio disso tudo aqui está quem? Supervisor. O supervisor, ele é o responsável pelo equilíbrio, né? Dos três elementos aqui do serviço de segurança privada. É interessante que o cliente procure a empresa para fazer algum tipo de reclamação? Não, porque ela tem o supervisor. O supervisor tem que ser o elo de ligação entre o cliente, a empresa e o vigilante. É interessante o vigilante ficar ligando para a empresa para reclamar de algum benefício, de uniforme, de alguma coisa que ele precisa? Não, porque ele tem o supervisor. O supervisor tem que ir ao contrato para ver se está tudo certo com o serviço, para o serviço andar, para a engrenagem rodar. Então, é interessante que o vigilante vai levar alguma demanda para o cliente, reclamação de que o benefício dele não veio, que teve um erro no pagamento da extra dele, etc? Não, porque tem o supervisor. O supervisor faz esse elo de ligação. Então, quem é o responsável por redução de custos da empresa no operacional? Supervisor. O supervisor, ele tem essa responsabilidade e ele tem essa capacidade se ele souber as técnicas, ok? Se ele aprender as técnicas, ele consegue reduzir os custos da empresa. Como que funciona hoje? Hoje, o supervisor, na grande maioria das empresas, claro que não estou falando de todas, muitas empresas já têm essa visão, já trabalham com isso, e já estão colocando seus supervisores para treinar, para aprender, para estudar, para aprender cada vez mais a reduzir os custos da empresa e dar um melhor resultado. Resultado que eu falo, né? É dinheiro mesmo, redução dos custos. Por quê? Se o trabalho está sendo bem feito, o cliente fica satisfeito, a empresa também, você pode eliminar vários custos, que nós vamos estar falando agora no decorrer dos três pilares, fazendo um bom trabalho, um trabalho de qualidade. Se você pega simplesmente o supervisor, ah, vou promover um vigilante a supervisor, eu vou ensinar a ele onde é que é os contratos, o que eu precisar, eu vou passando para ele. Poxa, você poderia treinar esse supervisor muito bem, você é gestor na empresa, treinar o supervisor muito bem, e o gestor, o gerente, poder estar livre para fazer outras coisas. Não está se preocupando com o operacional, não está se preocupando com rotatividade, não está se preocupando se o cliente está insatisfeito, se esse aqui tem um bom treinamento, tá? Se esse aqui aprendeu as técnicas e ele está preparadíssimo para fazer o serviço de supervisor. Supervisor não é simplesmente ir ao contrato, levar cartão de ponto e trazer, documento, etc. Não, se você fizer um bom trabalho, você aumenta a satisfação do cliente, do seu funcionário, você tem bons resultados, você tem menos problemas, ok? Então, recapitulado aqui, vamos falar agora dos três pilares da redução de custos de segurança privada. São só três? Não, mas eu separei três para esse vídeo não ficar muito longo aqui, para a gente estar falando, e você ver que sim, é possível reduzir os custos no operacional. Primeiro pilar, relacionamento. E quando eu falo relacionamento, eu falo relacionamento da empresa com o vigilante e com o cliente. E quando eu falo de empresa, eu estou falando aqui exclusivamente do supervisor, tá? Porque o supervisor, ele representa a empresa. Ele representa o cliente também e ele representa também o vigilante. Quando? Quando? Quando o vigilante precisa de alguma coisa, ele vai na empresa representando o vigilante para conseguir aquela demanda. Quando o cliente está necessitando de alguma coisa, alguma mudança, etc., alguma reclamação, ele está ali representando a empresa. Esse relacionamento, ele é muito importante. Muitos supervisores fazem errado. Muitos supervisores fazem errado. Muitas vezes, eles até tentam ter um bom relacionamento, muitas vezes apenas com o cliente. E muitas vezes, não tem um bom relacionamento com o vigilante. Acontece também do supervisor, às vezes, tem um bom relacionamento com o vigilante, mas não tem com o cliente. Tem muito supervisor que tem um bloqueio, tem um medo muito grande de cliente. E o cliente, ele tem que ser visitado todos os dias. Todos os dias, vigilante? Todos os dias. Se você vai no contrato todos os dias, todo dia você tem que ir no cliente. Você tem que ir no cliente todo dia. Isso faz parte do relacionamento. Sabe por quê? É muito ruim. Porque toda empresa tem que fazer uma medição. Existe uma medição que é chamada de pesquisa de satisfação do cliente. Se a sua empresa não faz, faça. Porque não tem como você saber se o seu serviço está sendo bem feito, se você não está medindo. Como é que eu vou saber se eu tenho um bom serviço? Eu não estou perguntando ao cliente se está bom. Então, pesquisa de satisfação é o termômetro. E as pesquisas de satisfação, você faz com o cliente. Então, muito supervisor não vai no cliente, está, às vezes, todo dia no contrato, mas não visita o cliente. E quando eu falo todo dia, é todo dia que você vai no contrato. Não tem necessidade, muitas vezes, dependendo do contrato, de você ir todo dia no contrato, não falar sobre isso. Mas o relacionamento é muito importante. Por quê? Nem que você chegue aqui todo dia, que chegue para o cliente, que talvez você ache que ele é muito ocupado, não tenha tempo, e fale, Seu fulano, eu estou aqui, você está fazendo de alguma coisa? Não. Então, qualquer coisa, é só mandar me chamar, eu estou ali embaixo, conversando com o vigilante, ok? Ele te viu. Se você vê que ele está ocupado, cumprimenta. Ele tem que ver que você está lá. Porque no dia da sua pesquisa de satisfação, ele não vai poder falar mal de você. Porque você está tentando dar um bom atendimento para ele. Talvez a demanda dele não permita que ele possa estar te atendendo, conversando com você, mas ele está vendo que você está ali. Então, a sua pesquisa de satisfação já vai ser boa. Às vezes, o que falta é um pouco de percepção. Talvez o cliente, por ele ter uma grande demanda, ele ter outro serviço, que a maioria do cliente é um funcionário da empresa que tem a responsabilidade, entre várias outras, tomar conta da segurança privada. Então, ele já tem uma demanda. Então, se você não conversa com ele, não vai ver se está tudo bem, falta a percepção que o serviço está sendo bem feito. Mas, quando você vai no cliente e nem que você cumprimenta ele, fala para ele, eu estou aqui, se precisar de mim, eu estou aqui. Aí, a percepção muda. Fala, poxa, esse cara está aqui todo dia. Às vezes, não. Às vezes, é três vezes na semana. Mas, de tanto, você cumprimentar ele, melhora. Relacionamento com vigilante. Tem muito supervisor que esquece que esse aqui, esse aqui, é o maior responsável pela entrada de dinheiro na empresa. Por quê? Se esse aqui fizer um bom serviço, o serviço é continuado, ele continua. Se renova o contrato, às vezes fecha novos contratos, o cliente está satisfeito. Agora, se esse aqui está insatisfeito com a empresa, ele faz um mau serviço. E aí, vai cair para cima desse aqui, que vai ficar insatisfeito com a empresa. E, muitas vezes, ele pode cancelar o contrato. Então, relacionamento, você ter um bom relacionamento. E, quando eu falo bom relacionamento, é um relacionamento profissional. É você chegar, ver se ele está precisando de alguma coisa, conversar com ele, não passar direto, escutar ele. Porque, muitas vezes, ele pode ter uma ideia, alguma coisa, alguma informação importante, que pode dar um resultado negativo para essa empresa aqui, se não for colocada execução, se você não passar a informação para o cliente. Certo? Talvez ele está sabendo de alguma coisa ali, que essa informação precisa chegar aqui. E ele não vai passar para cá, porque ele sabe que passar para cá, sem passar para a empresa, é errado. Certo tipo de informação. Lógico que alguma coisa ou outra ele vai passar, mas ele não vai passar uma coisa grande. Imagina, está tendo um desvio grande, vou passar para o supervisor, vou passar para o cliente. Às vezes, eu não quero escutar ele. Entendeu? E, às vezes, ele vai, se for dependendo da situação, ele vai ter que passar aqui. Aí você já errou. Aí a empresa já errou. O supervisor já errou por deixar, esquecer de ouvir o vigilante para passar certo tipo de informação. Muitos supervisores não dão a atenção devida aqui, e aí é onde cai o seu rendimento, a satisfação do cliente cai, por quê? Vigilante está ali no poço desmotivado. Se você está todo dia no poço, você chega lá, cumprimenta o seu vigilante, conversa, não tem que ser aquele cara brutão, esse negócio de militarismo é bom, hierarquia, tudo bem, mas o tratamento aqui é humanitário, é profissional. Chega aí, tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Deixa eu ver se você me vê. E aí, pergunta das coisas pessoais também. Gente, é relacionamento. Relacionamento. Você está todo dia ali. Você tendo um bom relacionamento com esse aqui, se um dia você precisar dele fazer uma extra, dele ficar um pouco mais depois do horário aí, aconteceu alguma emergência, ele vai fazer com satisfação. Se você não tem um bom relacionamento, ele vai dar o troco, eu já falei disso. O cara tem um bom relacionamento com o vigilante, está sempre com ele ali, o dia que ele precisa do vigilante, não, senhor, eu vou fazer. Muitas vezes o cara fala, eu vou fazer porque é o senhor, o senhor está sempre aí, está sempre ajudando aí, vou fazer, não vou deixar o senhor na mão, não. Aí o cara passa, vai no cliente, mas não vai no vigilante. Vigilante tem demanda para passar para ele, ele não tem tempo para conversar com o vigilante. Não vai no posto. Vigilante passa a situação, precisa de alguma situação, precisa que ele resolva para o vigilante, e ele não dá o feedback, não atende o vigilante, como chega o dia que ele precisa do vigilante, é a hora do vigilante dar o troco. E muitas vezes, infelizmente, o vigilante não faz e não fala, mas dentro dele ele pode estar pensando assim, não vou fazer porque é para o senhor. Então, relacionamento é uma das coisas que te ajudam a reduzir os custos da empresa. E no meu treinamento eu falo muito de relacionamento, eu falo ali os princípios do relacionamento, como se relacionar, o que você deve fazer, feedback, etc. Esse aqui é um dos pilares, é uma das coisas que ajuda você a reduzir os custos da empresa. Primeiro, o cliente está satisfeito. Se ele está satisfeito com o seu bom relacionamento, com o seu atendimento, ele não vai cancelar o contrato, ele pode até aumentar o contrato, então você não perde dinheiro aqui. Já ajudou você a reduzir o custo. Um bom relacionamento ele ajuda tanto que um dia você pode vir a ter um problema que um contrato aqui. O cliente talvez, se você não tem um bom relacionamento com ele, ele já vai querer logo que você troque o vigilante. E trocar o vigilante é custo para a empresa, é rotatividade, você vai ter que colocar ele em outro posto, vai ter que pegar um outro vigilante, vai ter que acessar treinamento com o vigilante aqui, outro vigilante para trabalhar no outro posto que ele estava, é outro treinamento, é outra extra, custo para a empresa. Custo que talvez você não precisava ter. Então o relacionamento ele ajuda muito isso aqui. Se você está sempre no posto, está sempre conversando com o cliente, você consegue ter um feeling melhor dos problemas que possam vir a ter. Então um dos grandes pilares, relacionamento. Mas eu tenho muito mais para falar de relacionamento no meu treinamento completo aqui, só para você ter uma noção, beleza? Vamos falar agora sobre o segundo pilar para você reduzir o custo da empresa. O segundo pilar que está muito junto com o relacionamento é você conhecer bem a sua equipe e o cliente. Conhecer bem a sua equipe e o cliente é muito importante. Por quê? Isso aí é só, obviamente, com o tempo. Mas você tem que se dedicar a conhecer o cliente, a conhecer o vigilante. Você tem que ter esse feeling. Por quê? Você, vigilante e cliente, seres humanos. Seres humanos têm os seus diferenciais. Então você sabe o perfil. Quando você conhece bem o cliente, de tanto você ir no posto, conversar com ele, você já sabe das coisas que ele gosta, que ele não gosta, você já vai saber. Se você tem um vigilante que fala muito, o cliente é aquele cara que não gosta de conversa, que é o vigilante parado, quieto. Você botar um vigilante que é muito comunicativo, você vai ter problema. Às vezes o vigilante ele é comunicativo, mas é para ele ser muito educado, ele quer tratar bem as pessoas e tal, mas tem cliente que não gosta. Cliente que é aquele vigilante calado, cara feia, cara amarrada, olhando para frente ali, tomando conta do perito, apenas. Agora tem cliente que eu já vi muito isso acontecer, inclusive nós tivemos que trocar um vigilante de posto, o cliente exigiu que eu voltasse com ele porque ele era super comunicativo, chamava as pessoas pelo nome, abria a porta para todo mundo, conversava com as pessoas educadamente, aquele relacionamento. Tem cliente que gosta disso. Então você conhecer. Então pode chegar um dia que o seu vigilante pode vir a pedir conta porque ele arrumou um emprego melhor, porque ele está indo embora de cidade, porque passou alguma situação na vida dele que ele teve que pedir conta. Aí você vai ter que substituir. Aí você tem várias pessoas na sua equipe que vai colocar se você conhece bem o cliente você não vai errar. E quando você erra meu amigo, aí você envolveu treinamento que você, para colocar você vai ter que treinar o cara ali às vezes tem que pagar uma extra, aí você vai ficar fazendo rotatividade toda hora. Então quando você conhece bem o seu cliente e o seu vigilante pouco você erra. Muitas vezes essa percepção era tão boa que você vai conversar com o cliente e o cliente começa a falar você já percebe que vai dar problema e você vai ter que trocar o vigilante. O que você já faz? Troca o vigilante. Quando chegar no outro dia ele vai, você trocou o vigilante? Eu troquei ele porque eu já ia pedir você para fazer isso. Então você se antecipou e você já pode trocar. Então muito importante você conhecer bem o seu cliente, o seu vigilante. não faça aquela visita no posto apenas por ir, apenas para entregar o documento. Seja profissional, converse, conheça, tenta perceber. Isso aí é o supervisor, com supervisão, com a visão mais apurada das coisas. Ele percebe, consegue perceber antes. Então você tem que se antecipar aos fatos. Você tem que se antecipar, conhecer o vigilante, conhecer, você vai começar a encaixar as suas peças, os seus vigilantes nos locais certos. Pouco você vai errar. Então isso aqui é um pilar muito importante de você conhecer bem a sua equipe e o seu cliente. Tempo é dinheiro. E o terceiro pilar aqui, o terceiro e último aqui, não mais importante, não menos importante, fala-se do tempo. É de visita aos contratos. Então para você, como é que eu gasto o tempo com meus contratos? Qual o contrato que eu devo ir mais? Então quanto mais eu rodo, mais gasto para a empresa também, que gasta combustível, gasta seu tempo. Talvez você tenha um posto com mais problemas, você deveria ter mais tempo lá, você está no outro que é mais tranquilo. Então tem que ter uma boa divisão. E é por isso que no meu treinamento eu ensino a dividir os contratos por grau de criticidade. Quando você divide por grau de criticidade, lá eu apresento uma planilha e passo passo a passo na minha planilha onde a gente vai encaixando os contratos por grau de criticidade, onde eu posso gastar mais tempo num posto que requer mais atenção, num posto que dá mais problemas e eu posso gastar menos tempo num posto que é mais tranquilo, sendo assim fica mais equilibrado os contratos, eu tenho menos problemas, eu consigo acompanhar melhor, eu consigo dar um feedback mais rápido, resolver o problema muito mais rápido também. Então, terceiro. Divisão de contratos por grau de criticidade. Eu divido assim, contratos de alta de alta periculosidade, contrato de média de média criticidade e contrato de baixa criticidade. Por que eu divido assim? Se eu tenho um contrato que ele tem muito problema, às vezes um hospital, por exemplo, eu tenho vários postos, eu tenho várias ocorrências, tem reclamação, tem que dar treinamento, tem que estar em cima para o vigilante fazer o serviço certo, tem que acompanhar para que ele aprenda mais rápido ali o serviço para dar menos problema. Esse contrato, ele é de baixa criticidade? Ele é de média criticidade? Não. Ele é de alta criticidade. Então, um contrato de alta criticidade, eu procuro visitar ele pelo menos cinco vezes na semana. cinco vezes na semana. Vou colocar aqui embaixo que foi melhor. Então, um contrato de alta criticidade, eu procuro visitar ele em média cinco vezes na semana, no mínimo quatro vezes na semana. Aí eu tenho um contrato de média criticidade, aquele contrato que às vezes tem três vigilantes, às vezes é um contrato que precisa do acompanhamento também, mas tem um inspetor interno, tem alguém que dá um feedback melhor. É um contrato que não dá muito problema, não dá alteração, mas ele ainda pode vir a dar algum tipo de problema, tem que ficar atento nele. É um contrato de média criticidade. Então, eu coloco ele para me visitar três vezes na semana. Aí eu vou na segunda, na quinta, na sexta, altero, ok? Aí eu tenho um contrato que às vezes é uma clínica hospitalar, que tem um vigilante só. Nunca dá alteração, porque é clínico, não é pronto-socorro. O cara vai lá, já está agendado, o vigilante está lá. Um exemplo, posso nesse contrato aqui uma vez, duas na semana, uma ou duas vezes na semana, não vai mudar, né? Você vir aqui uma ou duas vezes na semana. Então, eu consigo focar melhor onde dá mais problema. Aqui, auto-criticidade, vários problemas, ocorrência, cliente que fica, tem vários procedimentos, o cliente está sempre mudando, está sempre precisando de você lá, fazer plano de ação. Vou lá várias vezes no dia para mostrar para ele que eu estou lá, várias vezes no dia não, várias vezes na semana. Ô, estou aqui, tá? Precisar, estou aqui. Ele vai falar o quê? O cara está sempre aqui. Então, você aumenta o seu foco onde dá problema, né? Diminui aonde é mais tranquilo, você tem uma facilidade melhor de você estar trabalhando e aí você economiza tempo e economiza combustível e você evita vários problemas. Por quê? Se aqui dá sempre problema e eu estou sempre lá, dificilmente vou ter reclamação. Às vezes a reclamação acontece, já estou com o problema para resolver, já estou com o plano de ação para resolver o problema. Já tomei as providências, estou aqui. Não é passar o dia no contrato, mas aumentar o seu número de visita. Gente, você não tem noção o tanto de problema que você evita quando você faz várias visitas, quando o posto é complicado. O cliente, na maioria das vezes, ele fica insatisfeito quando ele não vê a empresa no contrato, porque ela não quer saber que só o vigilante está lá. Ela quer ver a empresa se o serviço está sendo bem feito, porque ela não quer ficar tomando conta. Ela já paga o serviço terceirizado para alguém fazer e ela não tem que fazer. Então, quando você aumenta a visita, ela está sempre te vendo. Então, poxa, esse cara passou aqui, a semana toda. Então, não dá para ir cinco vezes na semana, diminuir para quatro. Depois, o contrato vai ficando redondo, você pode mudar ele. Nem sempre o contrato, ele fica sempre como alta criticidade. Às vezes, já está controlado, a equipe já está tão redonda que eu posso passar ele para média criticidade e diminuir o número de visita e focar em outros contratos. Então, quando você tem esse feeling, você tem a sua planilha ali, e você divide os contratos, você melhora a sua qualidade de visita, a quantidade de visita e você tem menos problema. Você quer ver pipocar problema nos seus contratos? É você deixar de ir. Você deixa de ir, vigilante já fica insatisfeito com algum problema que teve lá com o cliente, uma coisa que você não teve lá para equilibrar, para fazer o intermédio ali, para conversar, para colocar as coisas no lugar. Quando você chegar, o cliente simplesmente está ligando para você para trocar. Isso é horrível quando acontece. Então, quando você está sempre, você consegue se antecipar aos fatos. E o cliente, ele gosta de ver a empresa no contrato. Então, como é que eu faço isso? Você pega os contratos, coloca uma lista de todos os seus contratos e você vai te clando. Você põe, isso aqui é média criticidade? Coloca média criticidade. É autocriticidade? É autocriticidade. Agora, os detalhes mesmo de como colocar isso na planilha e como dividir os contratos, eu dou no meu treinamento completo, curso de supervisor operacional administrativo. O link está aqui abaixo, se você quiser saber mais, vou colocar o link aqui da página do curso, onde apresenta ele completo, onde você aprende não só essas técnicas aqui, mas várias outras técnicas de como reduzir os cursos da empresa. Lógico, ali, muito mais apurado, um curso com treinamento de mais de 40 horas. São 10 módulos com 38 videoaulas. É apresentado ali no treinamento as planilhas, ensina a usar, passo a passo, pega pelas mãos e você vai ver como o resultado do seu supervisor, como o seu resultado como supervisor, como você pode melhorar os resultados da empresa através de um bom treinamento. Quando você sabe fazer, as coisas ficam mais fáceis, porque o conhecimento te ajuda a resolver os problemas do dia a dia. Supervisor, está na rua para resolver problemas, não é verdade? Mas melhor ainda se ele puder antecipar os problemas e viver com menos problemas para resolver. Isso aí aumenta a vida útil do supervisor, tem um trabalho muito melhor e tem melhores resultados para a empresa. Depois que o supervisor faz esse treinamento aqui, com certeza ele faz o serviço dele com muito mais qualidade e aumenta os resultados da empresa, aumenta os resultados dele também na pesquisa e satisfação. Então se você quiser saber mais sobre esse curso, que é o curso Supervisor Operacional Administrativo, vou deixar o link aqui abaixo, você vai ser redirecionado com a página onde apresenta todo o curso, fala completo sobre ele e você vai conhecer esse curso, que vai melhorar os resultados da empresa, vai melhorar os seus conhecimentos, vai deixar você, o profissional de segurança privada, muito mais confiante na hora de tomar as atitudes e vai fazer um trabalho de excelência. Ok? Eu vou ficando por aqui, a você eu deixo um forte abraço, fui! Tchau! 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 Tchau!